Você quer pedras? Não importa a finalidade, pedras para jardim, pedras para revestimentos, pedras para piscinas, é aqui! Pedras Quinzinho, Pedras Quinzinho está há muitos anos no mercado, trabalhando com todo tipo de pedras, não importa a finalidade e nem a quantidade, Jéssica, bom dia! Bom dia, Fábio! Aqui nas Pedras Quinzinho temos todos os tipos de revestimento para deixar a sua casa ainda mais linda nesse final de ano. Temos todos os revestimentos, paredes internas, externas, piscina e também na sua jardinagem. E para esta semana tem uma super promoção aqui na Pedras Quinzinho, é pedra-ferro o filete de 5x10 a R$ 75,00 o metro quadrado, só R$ 75,00 o metro quadrado. É pedra-ferro o filete, 5x10 e para esta semana tem também seixo do Rio Paraná a R$ 250,00 o metro cúbico, só R$ 250,00 o metro cúbico, mas é para quem ligar primeiro, para quem reservar primeiro o pedido, porque aqui na Pedras Quinzinho, qualquer tipo de pedra, não importa a quantidade, é entrega no local. Entregamos no local, de conforto da sua casa e na sua obra. Quer pedras, não importa a quantidade nem a finalidade, vem para cá, Pedras Quinzinho, porque aqui tem todo tipo de pedras que você precisa para a sua obra. E para a sua obra.